Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, eu postei o vídeo de uma blusa no vídeo anterior, só que eu esqueci de colocar, gente, a parte da gola e da parte de baixo, tá bom? Então, eu vim aqui rapidinho pra colocar esse vídeo aqui, mas eu vou pegar e vou reeditar esse vídeo que eu fiz, colocando todo o passo a passo, completinho, tá? Aqui é só um complemento da peça que eu fiz, espero que vocês entendam, tá? Então, eu vou estar fazendo aqui a parte da gola e a parte do contorno da nossa peça, que são praticamente do mesmo jeito, mas eu vou estar ensinando pra vocês. Ah, mas antes, peço pra vocês, inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho. Peço pra vocês que puderem estar assistindo os comerciais, porque é o comercial que a gente recebe um retorno do YouTube, tá bom? Então, quem puder, não vai demorar muito, tá? Assiste os comerciais aí, porque vai estar ajudando a gente aqui a dar uma força aqui no canal, tá bom? Então, agradeço aos inscritos, quem puder se inscreva, deixe o like, ative o sininho, quem puder compartilhar também meus vídeos vai estar ajudando bastante. Então, vambora lá. Vamos continuar aqui com a mesma proposta. Estou utilizando barbanche de numeração 6, fios Fiore, utilizado duplo, e o fio Anne, utilizado duplo. Quem quiser pode estar utilizando outro tipo de material, se quiser uma peça mais delicada, fio mais fino. A agulha que eu estou utilizando é número 4, uma tesoura. Aqui é um complemento do vídeo anterior, mas como eu já falei, eu vou estar colocando, reeditando o vídeo e colocando essa parte lá no nosso vídeo. Se não der, eu faço o vídeo novamente, tá? E posto o vídeo de novo completinho pra vocês. Vocês não vão ficar sem ter o vídeo completo. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês como se fosse a parte da gola, né? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, carreiras circulares. Só pra que não fique dúvida aí, na hora que vocês estiverem fazendo essa gola aqui mais alta. Passo aqui a agulha, quem souber iniciar aí de outro jeito, pode estar iniciando. Passo aqui, ó. E já venho com esse fio aqui, ó, faço três correntes e mais dois pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui, ó, cada espacinho, os três pontos altos. Como nós viemos trabalhando aqui todo o nosso esqueleto. Quem quiser colocar uma corrente de separação, pode estar colocando. Quem não quiser, pode ir direto. Aqui eu vou direto. Mas sempre que houver necessidade de fazer uma correntinha, eu estarei fazendo, tá bom? Então, nós vamos trabalhando. Os pontinhos, ó, vou mostrar pra vocês. Desse jeito aqui. Trabalhar até chegar nessa união aqui, pra mim estar mostrando pra vocês como que a gente vai fazer. Cheguei aqui, ó, nós vamos trabalhar assim, ó. Faço um pontinho aqui, ó, no primeiro espacinho do leque. Faço um pontinho aqui, ó. Na união. E um pontinho aqui, ó, no outro espacinho do outro leque. Faço uma corrente e venho pro próximo espacinho e agora eu vou continuar os meus três pontos. Colocando ou não uma corrente de separação. Então, ó, nós vamos dar toda a volta aqui, né, na gola da nossa... Na nossa blusa. Olha. E quando chegar no outro... Na outra união lá dos leques, vocês vão trabalhar do mesmo modo. Eu vou trabalhar até chegar aqui, pra gente tá mudando de cor, tá? E já volto. Fiz aqui, ó, toda a volta. E agora eu vou colocar a cor amarela. Vou amarrar aqui, ó, do mesmo modo. Faço aqui, ó, três correntes e dois pontos. Venho para o próximo espaço, três pontos altos. Fiz aqui, ó, três pontos altos. Aqui, ó, desse modo. Então, vocês vão trabalhar aqui, eu trabalhei pra minha peça cinco carreiras, tá? Circulares. A parte aqui de baixo vai ser a mesma coisa. Vocês vão amarrar o fio e vão trabalhar carreiras circulares. Aqui seria a parte da cintura, tá bom? Vou só iniciar, porque nós vamos repetir aqui a mesma coisa. E aqui a parte de baixo, ó, vocês vão fazer, trabalhar do mesmo modo. Deixa eu pegar um fio aqui, ó, pegar esse aqui, ó, amarrar e trabalhar aqui, fiz na parte aqui de baixo, cinco carreiras. Então, ó, três correntes e dois pontos. No início, sempre fazendo dois pontos, porque as três correntes equivalem a um ponto alto. Então, vocês vão trabalhar desse modo. Chegando aqui, ó, na terceira corrente finaliza, corta o fio. Se quiser fazer de uma cor só, vocês vão caminhar até esse espacinho e iniciar aqui, ó, os três, os bloquinhos de três pontos, separando ou não com uma correntinha, tá bom? Então, vou fazer aqui um total de cinco carreiras e já volto aí com a nossa peça finalizada. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.